Estamos começando o nosso segundo dia do Esquenta, do nosso Imersão Full Stack, Full Cycle. Já vi todo mundo dando um bom dia aqui. Gostaram aí da nossa musiquinha, nosso rock? Fiquei curtindo ele aqui. Deixa eu dar um bom dia para a galera aqui. O Ricardo Santos já tinha dado um bom dia lá, às 21h30. O Anderson Comar. O Matheus Barbosa. O Wellington Brambila. Estava aí ontem com a gente também. Marcos Del Valle, Fernando Gotti, William Gomes. O Anderson. A gente estava falando ontem de WSL. Foi uma das pessoas que eu convenci a utilizar. Espero que esteja utilizando. Ó o Cristian Jiménez aí. Benvenido, está em Bolívia. Ó o Ítalo Costa, bom dia. O Ítalo Brito, eu já falei. Espera aí que o meu chat... Não, Ítalo Costa, eu já tinha falado. Danúbio, bom dia também. Matheus Zora. João Tonini. Espero que nos depoimentos aí da maratona esteja lá o dele presente. Ó a Cristina Andrade está aí também. Fábio Rocha, André Siqueira, Rafael Lourencini, Rafael Dias, Ricardo Lucas, Ricardo Silveira, Everaldo Lima, Delson Souza, Nicolas Santana e o Marcelo Gomes. Está chegando mais bom dia aqui. O Fredson, investidor. O Felipe Cícero. É isso aí, pessoal. Vamos começar a nossa live de React. Me conta aí, quem aí nunca trabalhou com React? Ou começou a estudar e parou? Ou até mesmo se você não tem experiência com JavaScript? Pode falar, não tem experiência com JavaScript? Nunca mexi na minha vida. Deixa esse feedback aí para mim. Porque vai ser importante aqui na hora da gente passar esses conceitos. Tá? O Alisson Almeida falou se esse conteúdo vai estar na semana, full cycle. Sim, a gente vai utilizar React na semana que vem, que vai rolar os vídeos e todo o nosso evento. Então é muito importante que vocês vejam essa live. Ó, o José Batista está começando React e React Native agora esse ano. O Paulo Silva nunca trabalhou, sou programador PHP e trabalho com JavaScript também. Felipe Cícero falou que não tem experiência com JavaScript, hein? O Delson Souza, comecei e parei. Marcelo Gomes falou que os projetos em produção são de Java e PHP. Tem muita gente, então, começando a estudar, não utilizou. A gente tem aqui uma galera bem heterogênea. Deixa eu ver o que mais que vocês estão falando aqui. Ó, tem gente que está vindo até do Angular. Vai ser interessante, hein? Eu tenho certeza que alguém vai perguntar React ou Angular. Bom, pessoal, por que a gente está fazendo essa live de React? Por que a gente escolheu o React para estar presente na nossa imersão full cycle, que vai ser na semana que vem? Porque React está entre as top tecnologias usadas para a construção de aplicações front-end. Com o React, você consegue construir uma aplicação web, você vai construir a capa. React não conversa com banco de dados, não é igual PHP, não é igual Java. React, basicamente, é Java Script. E o ponto, se você saber essa tecnologia, então, você vai conseguir uma vaga de emprego muito melhor. Você vai estar em um grupo seleto de profissionais que vão ter mais capacidade de procurar emprego em empresas maiores, por exemplo. O React está entre as tecnologias mais utilizadas para a construção de front-end. A gente pode até falar que ele está ali no topo. O React é padrão de mercado. A gente consegue achar mais vagas em comparação com outras tecnologias. Então, é por isso que a gente tem agregado já, não é de agora, já de muito tempo, o React aqui, que é daquelas tecnologias ali, ah, peraí, eu quero construir aplicação front-end. Mantenha ela debaixo do braço. Mantenha ela aí na sua caixa de ferramentas. Você, como profissional, full cycle, que você vai se tornando, o React é uma das tecnologias que a gente recomenda. Aí já vem polêmica aí, o Anderson está falando, React ou Svelte, React ou Vue, e etc. Recebi um feedback aqui que o meu áudio não está sincronizado com o vídeo. Pessoal, está sincronizada a minha boca com o meu áudio. Deixa eu ver aqui. Mudei uma configuração. Olha se agora está ok. Ok. E agora, está ok? Está sincronizado? Dá um feedback aí. Bom que eu não comecei a falar ainda. Não melhorou nada? Não mudou nada? Tem gente falando quase. Piorou? Acho que piorou. Espera aí. Eu vou fazer uma atualização aqui no StreamYard. Melhorou um pouco? Eu vou fazer uma atualização aqui no StreamYard. Eu acho que vai melhorar. Vou diminuir um pouco os frames aqui. Pronto, pessoal. Voltei. Acho que agora deve estar melhor. Fiz uma configuração aqui no meu LogiCapture. Minha câmera da Logitech. Agora sim, né? Está sincronizado, bonitão. Maravilha. É, o pessoal falando que deu refresh. Eu também dei refresh aqui. E foi. Então, bora começar, pessoal. Bora começar a nossa live. Já vou abrir aqui o meu terminal e já vamos meter a mão na massa. Então, a gente já entendeu que React é para a construção de front-end para web. A gente já entendeu que ele é JavaScript no final das contas. Então, nós vamos brincar aqui agora com ele. Nós vamos gerar uma aplicação e a gente vai construir ali uma capa do sistema da web. Eu gosto de falar isso porque tem muita gente, eu acredito até que tem pessoas aqui, que confundem React com PHP, com Java ou com alguma outra coisa que vai rodar no back-end. React é JavaScript. Vai ser interpretado pelo browser. É só para te ajudar a construir a capa ali do seu sistema para web. E o React é uma biblioteca muito fácil de começar a utilizar. A gente tem várias maneiras. Eu posso simplesmente abrir um HTML num projeto que eu queira importar ele de um CDN qualquer, de algum site que disponibiliza o script. Tem várias maneiras. Essa aí seria a mais simples. A gente vai trabalhar aqui de uma maneira um pouco diferente. Eu quero mostrar o poder de fogo e a produtividade que a gente tem com o React utilizando um outro camarada que está cada vez mais conhecido na comunidade front-end, que é o TypeScript. O TypeScript vai agregar mais valor ainda para o nosso desenvolvimento, que a gente não vai trabalhar diretamente com o JavaScript. O TypeScript é criado pela Microsoft para que a gente tenha mais recursos, coisas que o JavaScript não tem. Ah, mas eu não tenho experiência nenhuma com o TypeScript. Não tem problema. Todo o JavaScript que você já sabe programar, ele funciona no TypeScript. Então, eu mesmo, quando eu fui aprender TypeScript, eu fui aprendendo no meio do processo. Eu fui programando ali com o TypeScript, fui aprendendo as coisas, porque eu fui usando o JavaScript que eu já sabia. Então, essa é até uma recomendação que eu dou muito para os alunos. Não, você não precisa ser o expert em JavaScript ou ficar estudando um monte de conceitos. Já vai construindo alguma coisa, vai praticando e o conhecimento vai evoluindo. Então, para a gente poder trabalhar com esse React e TypeScript, React, que é mantido aí pelo Facebook, eles dão um pacote já para você trabalhar TypeScript e React. Então, vocês têm que ter o Node.js instalado na máquina. Eu nem vou mostrar isso aqui, você pode buscar aí. Instalar o Node.js é coisa com um comando só, já está instalado. Um ponto importante também é que eu estou aqui no Windows, mas eu estou utilizando o WSL. Eu falei muito dele ontem. A gente viu como configurar um ambiente bacana para desenvolvimento no Windows. Então, fica aí a dica. Eu não vou usar aqui o ambiente do próprio Windows. É Linux na veia e vamos embora. Então, com o Node instalado, a gente vai fazer esse comando aqui. Junto com o Node, vem esse npx que permite que a gente não tenha que ficar instalando um pacote qualquer para ficar utilizando. Ele puxa online e a gente já dá o comando direto. Então, nós vamos usar esse Create React App que cria uma aplicação React toda prontinha para você trabalhar com ele. Eu vou passar a opção Template menos menos TypeScript. Já vai gerar para mim o template dessa aplicação TypeScript. Se você não quiser trabalhar com TypeScript, é só tirar o template e passar o nome do seu projeto que vai ser gerado. Então, aqui eu vou passar o nosso... Vou colocar assim, produtividade. O React. Pronto. Olha, já gerou aqui o projeto para mim e agora ele vai instalar as dependências. Então, nós temos várias dependências desse projeto que vão permitir ali que o TypeScript já rode tudo bonitinho. e você não precisa se preocupar com o que está acontecendo por trás. Detalhe, pessoal. Depois eu disponibilizo essa aplicação para vocês no GitHub. A gente deixa na descrição aí do vídeo. Vocês vão poder rodar na máquina de vocês. Tá? Então, ele está instalando aqui um monte de pacotes. Deixa eu ver o que vocês estão falando mais aqui. E aí O pessoal estava zoando aqui a sincronização. O Livestone está perguntando aqui Next.js com TypeScript seria uma boa para iniciar com React? Na verdade, não tem nenhuma relação. Ah, no caso, você perguntou... Eu achei que você tinha perguntado do Nest. É o Next. No caso, se você for trabalhar com o Next, que é outra tecnologia que a gente vai usar aqui na semana, não confundir Nest com o Next, a gente vai utilizar as duas coisas nessa imersão Full Cycle. Se você puder utilizar TypeScript com o Next.js, é ótimo, porque você vai ter autocomplete, consegue verificar os erros ali em tempo de execução e todos os recursos que a linguagem já vai dar. Você vai ter mais um up aí na sua programação. Perguntinha básica aqui do Anderson. Qual a diferença do NPM para o NPX? O NPM é para a gente poder instalar um pacote local aqui. Eu faço o NPM. Se eu quiser instalar o React aqui para começar a utilizar, sem puxar de nenhum lugar, ele vai colocar ali o código fonte local na minha máquina. O NPX, ele vai, se eu colocar assim, não vai ter sentido eu colocar assim, NPX React. Mas se você coloca NPX mais alguma coisa que está registrada ali lá no Node, você vai só puxar ele, mas sem instalar na sua máquina. Então é mais direto. Porque se eu quisesse utilizar o Create React App sem o NPX, eu teria que fazer o NPM install menos g create react app. Aí eu executaria um create react app menos menos template typescript, mais o nome do meu projeto. A vantagem de você utilizar o NPX é que você sempre vai pegar aquela ferramenta ali que você quer de forma atualizada. porque se você fizer o NPM install, você instalou ali uma versão do que você baixou. Mas aí vamos supor que o Create React App vai evoluindo, é a ferramenta para gerar o projeto, o NPX sempre vai buscar online. Então a gente tem essa vantagem. Ok? É, o que eu tinha falado aqui, o Next é diferente do Nest. A gente tem esses trava-línguas aí. Na verdade, com JavaScript é uma coisa tão engraçada que se você digitar assim, estou dormindo .js é capaz de você achar alguma biblioteca em JavaScript. Estou cansado .js Bem capaz de alguém ter criado alguma coisa assim. Qualquer nome .js você acha alguma biblioteca que alguém fez. Tá? Então a gente tem aqui o nosso produtividade React. O que eu vou fazer? Code. Para abrir aqui no VS Code. Já vamos abrir aqui o nosso projeto. Pronto. Tá aqui. O que ele gerou para a gente? NodeMods com todas as dependências. Por que a gente precisa desse monte de coisas aqui? Porque a gente vai trabalhar com o TypeScript barra JavaScript a gente pode trabalhar ali com o sistema de módulos eu posso importar um CSS dentro de um arquivo JavaScript barra TypeScript mas no final das contas não vai rodar assim no browser. Então eu tenho uma ferramenta aqui chamada de Webpack que vai pegar todo esse código fonte desenvolvido aqui da source depois vai gerar o JavaScript ali preparadinho para rodar no browser. Então é por isso que a gente tem um monte de coisas aqui para a gente ter esse projeto já preparado com tudo pronto. Então o NodeMods está aqui a pasta pública é onde a gente pode colocar arquivos de imagem arquivos fonte aquele que a gente importa ali com CSS então tem aqui o ícone do React isso é tudo puxado pode ser tudo puxado nos componentes que a gente vai criando eu tenho aqui o index HTML quando a gente for rodar essa aplicação em desenvolvimento vai ser ele a base eu posso modificar ele do jeitinho que eu quero ele vem até aqui com o title React App tá mas a gente acaba desenvolvendo tudo aqui vamos ver se isso está funcionando vou chegar aqui no meu terminal tô aqui com o meu WSL só executar npm start ele vai rodar um servidor aqui pra gente pronto tem um servidor na porta 3000 agora vamos lá pro nosso browser deixa eu criar um novo edge aqui pra mim puxar ele pra cá aqui ó já tá funcionando se você cria ali com o Create React App você tem isso aqui pra você ver se está tudo ok mas a gente não vai desenvolver com o próprio npm start vocês viram que a gente executou direto ali a gente vai utilizar o Docker o que a gente quer é que além de você aprender React que você comece a utilizar o Docker que ele faça parte da sua rotina de trabalho então vamos lá vocês vão ver que não tem dificuldade aqui pra gente poder habilitar o Docker e não ficar usando aqui no meu caso o WSL o que eu vou fazer ó vou criar aqui um Dockerfile o que eu vou precisar pra poder rodar essa aplicação React eu vou precisar de uma imagem do Docker que tem o Node.js eu tenho isso lá no Docker Hub Wesley mostrou ontem o Docker falou de Docker Hub falou desses conceitos todos eu não vou voltar nesses conceitos a live tá disponível aí no nosso canal então eu vou pegar aqui um Node que eu já tenho e no caso como eu já tenho uma extensão do Docker instalada aqui também no meu VS Code ele até me dá um autocomplete das imagens é bom que eu não erro então recomendação aqui pra você instalar de extensões digita aqui Docker na verdade não Dockerfile tem essa extensão aqui da Microsoft ela que vai habilitar suporte a Docker a gente consegue fazer várias coisas legais vocês verem aqui que o meu VS Code tem várias opções ele tá um pouquinho estranho porque a minha tela tá um pouquinho pequena mas eu tenho vários ícones aqui tem até o Docker que habilita quando você instala então eu vou especificar aqui uma versão eu gosto de utilizar a 12.14.0 quero uma imagem a distribuição Alpine do Linux 3.11 aqui por que que eu tô instalando Alpine aqui porque é uma imagem bem menor tem a imagem padrão do Note que vem um monte de coisas que a gente não precisa utilizar normalmente dê preferência pra Alpine porque é bem chutinho mesmo bom que não ocupa muito disco da sua máquina e também vai baixar mais rápido a gente consegue gerenciar isso mais rapidamente tá como a gente pode entrar ali no terminal depois quando a gente rodar essa imagem precisar rodar alguns comandos eu vou instalar aqui o bash porque o bash não vem por padrão então eu vou fazer esse comando aqui o apk add é como se a gente estivesse fazendo um apt get install pra quem tá acostumado com Ubuntu com distribuições derivadas do Debian o apk add é a mesma coisa então eu tô falando aqui pra não usar cache e pegar o bash pra mim e a gente depois vai poder logar ali no terminal do nosso container eu vou delimitar o usuário node ele já vem programado aqui nessa imagem usuário node é muito importante de ser setado aqui porque ele vai ser equivalente ao usuário que tá na sua máquina então a gente não vai ter problemas com permissões dos arquivos você não precisa entender muito bem isso agora mas você já tem que começar a entender que toda a imagem vai se resultar em um container e eu tenho um usuário ativo eu tenho vários usuários ativos dentro do container como eu tenho numa máquina normal do Linux e algum usuário é o que a gente ativa ali por padrão quando as coisas estão acontecendo em desenvolvimento a gente sempre tende a colocar um usuário que não seja o root porque se a gente coloca root aqui então a gente pode ter problemas depois com as permissões do nosso próprio projeto e travar o nosso próprio projeto então fica aqui o node agora eu vou delimitar aqui o meu diretório de trabalho dentro da minha imagem eu vou ter lá o meu barra home barra node vai ser a pasta do meu usuário que já está dentro da imagem e eu vou colocar o meu projeto dentro da pasta app então tudo isso aqui vai pra cá tá agora eu quero criar aqui o restante do que eu preciso pra poder rodar essa aplicação é o que? npm start mas eu não vou fazer isso diretamente aqui nesse docker file eu vou criar aqui uma pastinha que eu vou chamar de .docker essa pastinha normalmente eu crio ela nos meus projetos que eu tenho docker pra adicionar configurações extras e vou criar aqui um entrepoint .sh esse entrepoint aqui ele vai ser a última coisa a ser executada ali quando a imagem vai se tornar um container então o que eu vou fazer aqui é colocar o meu npm start tem que colocar aqui que esse sh ele vai rodar no bash então essa instrução tem que ficar aqui em cima o linux saber que esse script vai se rodar no bash mas eu quero também fazer um npm install eu vou colocar essas duas instruções aqui por quê? eu gosto de fazer isso quando eu estou trabalhando com qualquer aplicação que envolve o node toda vez que se rodar essa imagem vai se olhar se tem alguma dependência aqui no meu package.json que tem tudo que o meu projeto precisa pra rodar e ele vai tentar instalar isso aqui é interessante porque às vezes você desliga o seu docker e aí você vem aqui no package.json e vamos por lá que você precisa do axios aquela biblioteca pra gente poder fazer requisições ajax ou você precisa de qualquer coisa você vem aqui manualmente e coloca e aí você se esqueceu de fazer o npm install pra adicionar ela aqui na node mods então isso aqui já garante que toda vez que eu rodar essa imagem eu já vou instalar tudo e também já inicio o meu servidor pra poder servir ali a minha aplicação na porta 3000 pronto então o que eu faço aqui? eu vou chamar o meu entrypoint mas eu não quero chamar ele aqui porque eu quero configurar também o docker compose e fica mais fácil da gente rodar essa aplicação porque se eu tiver somente o dockerfile eu tenho que ficar fazendo o build da imagem e depois fazendo o run dela então eu vou declarar aqui a versão 3 que a gente vai utilizar eu só preciso de um container que eu vou chamar de app então eu vou falar pra ele fazer o build ponto vai pegar aqui o meu dockerfile e aqui eu vou chamar o entrypoint então eu coloco ponto barra ponto docker pra ele pegar a minha pasta entrypoint ponto sh vou dar um nome pra esse container o nome de quando você nomeia um container fica mais fácil depois pra você poder saber qual é o container pra poder excluir ver erros que estão acontecendo então eu vou colocar assim ó esquenta imersão full cycle react eu preciso liberar a minha porta 3.000 então eu vou colocar aqui ports a 3.000 na minha máquina vai equivaler a 3.000 dentro do container e aqui vem a configuração do volume então eu quero pegar tudo que eu tenho aqui no meu projeto coloco o ponto vou mandar lá para barra home barra node barra app coloquei aqui meu diretório de trabalho deixa eu até tirar esse entrypoint daqui pronto é isso aqui que eu preciso só pra gente poder ver essa node mod sendo gerada eu vou entrar aqui e vou fazer um rm menos rf na node mod vamos matar ela a gente vai conferir de fato a gente vai ter certeza que o processo está sendo executado corretamente uma outra cilada antes da gente executar isso aqui eu preciso da permissão de execução nesse entrypoint sh então eu vou fazer exatamente esse comando que já está aqui na memória do meu terminal chmod mais x isso aqui vai dar permissão de execução no meu script senão o docker vai mostrar um erro que esse script não tem a permissão de execução então executa ele só precisa ser feito uma vez e agora vai ficar fácil pra gente poder desenvolver porque é só rodar um docker compose up olha só aqui ele está parado então significa que ele chegou aqui senão ele mostraria um erro olha só que ele já está gerando a node modules ele parou aqui vai demorar um pouquinho quando ele mostrar o log aqui pra gente daquele servidor subindo é que a gente vai poder testar lá no browser olha só pessoal temos aqui o log já está iniciando o nosso servidor olha só já está disponível vamos testar vamos testar então vou lá para o meu browser cadê o meu browser aqui vamos ver ó ó já está funcionando de dentro do docker agora perceba o número de coisas que a gente criou não tem muita dificuldade né claro para quem está iniciando são várias coisas acontecendo aqui muitas coisas podem não ficar claras vocês podem digitar aí no chat mas eu criei um docker file com quatro linhas e um docker compose com doze linhas basicamente especificando aqui o build para ele poder pegar do docker file executar o nosso entry point para poder instalar sempre as dependências e rodar o nome do container liberação da porta e o volume agora olha que legal eu posso abrir aqui um outro terminal vou fazer o comando docker compose exec eu posso executar alguma coisa em um container então coloco o nome do container que eu quero que é o app e quero executar o bash que a gente instalou aqui do docker file ó estou dentro do meu container vou fazer um ls aqui todo o meu projeto inclusive com a node modus grandona lá então esse ambiente aqui é um ambiente já básico para você poder desenvolver as suas aplicações aí com react sem depender da sua máquina aqui eu vou matar e vou deixar isso aqui dessa forma como a gente tem esse projeto já todo configuradinho o que a gente vai desenvolvendo vai sendo compilado aqui no terminal então a gente já viu aqui que esse index .html é que é o html que está sendo renderizado ali no processo aqui de compilação a gente não vê aonde está acontecendo isso mas é compilado o que está aqui na source e é injetado aqui dentro do html essa mágica está sendo feita aí pelo webpack a gente vai desenvolvendo aqui dentro da source e o primeiro a gente fala de componente carregado nessa aplicação é esse app aqui então aquele editar o app.tsx está aqui nesse lugar quando eu acrescento qualquer coisa aqui e salvo ele vai aparecer aqui que ele está compilando olha olha que interessante eu vou salvando ele vai compilando o bom da gente já trabalhar com o typescript é que o typescript tem que estar tudo certinho para funcionar então se você cometer algum deslize aqui com o react por exemplo vou colocar aqui um qualquer coisa uma coisa que não existe ele já mostra o erro para mim o typescript sempre compila e analisa toda a sua aplicação ele mostrou que no arquivo app.tsx eu cometi um deslize aqui na linha 4 ele não conseguiu entender essa expressão que eu fiz então a gente tem mais ferramentas a gente consegue saber antecipadamente os erros que estão acontecendo então só de fazer essas mudanças aqui eu posso ir lá no meu browser direto não preciso ficar fazendo f5 na minha aplicação olha só eu não fiz f5 eu vou editar sem vocês verem aqui ó ela vai atualizando automaticamente então fica bem interessante para a gente poder desenvolver olha só eu vou voltar aqui para o meu edit bom vamos voltar lá para o nosso VS Code deixa eu ver o que vocês estão falando aqui pessoal para quem está perguntando aí todas as lives da semana aqui do esquenta elas vão ficar disponíveis no canal full cycle o nosso canal então vocês podem ver depois a pergunta aqui do Marcos André ó onde é melhor colocar o Workdir portas e volume Dockerfile ou Dockercompose na verdade Marcos não vai ter diferença mas às vezes imagina só que você tem ali um um Dockerfile muito grandão isso aqui é um Dockerfile focado em desenvolvimento o de produção a gente pode acrescentar bem mais configurações mas vamos supor que a gente tenha um de desenvolvimento que seja bem grandão porque a de produção aqui produção para React eu só preciso de um servidor web e as configurações também são bem simples mas tem aquelas situações ali que você tem aquelas aplicações cabulosas com muitas coisas aqui e aí você tira um pouco de responsabilidade do Dockerfile e coloca o Workdir aqui você coloca as informações para tirar um pouco ali porque às vezes você quer consultar a porta volume etc aí você tem que ficar varrendo ali aquele Dockerfile grandão você fica perdido então você vem e coloca as informações aqui no Docker Compose que fica mais fácil de olhar porque normalmente o Docker Compose ele é bem mais enxuto bem mais conciso eu gosto de acrescentar volume porta no Docker Compose o Workdir eu já acho que é uma informação bem mais pertencente ao Dockerfile então acrescento aqui é questão de como você vai trabalhar a vantagem da gente utilizar a pergunta aqui do João Vitor a vantagem de utilizar o Docker Compose ao invés do Docker é que se eu estivesse utilizando somente com Docker eu teria que fazer assim ó Docker build dou o nome aqui pra minha imagem que eu vou gerar vamos supor que seja imagem do React pronto aí isso aqui vai gerar o build da minha imagem aí depois eu teria que fazer um Docker run imagem do React aí a gente teria esse mesmo resultado daqui aí se eu tivesse uma outra mudança no meu Dockerfile aí eu teria que voltar lá fazer o comando Docker build toda vez que mudou o Dockerfile eu tenho que fazer um Docker build então olha só tem que ficar executando quase sempre dois comandos pra ficar executando com o Docker o Docker Compose torna mais fácil por quê? eu só faço um Docker Compose up já subiu tudo ah mas e se eu fizer uma mudança no meu Dockerfile então acrescento menos build e ele já faz tudo pra mim então o Docker Compose ele é bem mais útil pra desenvolvimento ok? vou tirar esse terminal daqui então vamos voltar pra cá então esse aqui é o nosso componente raiz a gente chama ele de componente quando a gente desenvolve com React a gente vai usar o chamado paradigma orientado a componentes imagina que quando você está desenvolvendo uma aplicação web a gente tende a fazer as coisas sem muito pensamento em reaproveitamento de código em reuso então imagina lá que você tenha vou pegar aqui por exemplo o site do Google como exemplo tá esse buscador aqui parece simples mas a gente poderia desenvolver ele segregado em componentes um componente é um pedacinho dessa tela então esse logo aqui do Google poderia ser um componente esse campo de texto que tem inclusive várias coisas pesquisar por voz eu posso ativar aqui o teclado eu tenho o autocomplete ele poderia ser um componente cada um desses botões aqui poderia ser o outro componente porque aí eu crio um pedacinho e junto esses pedacinhos pra formar essa aplicação e é mais fácil de manter porque eu sei que isso tá separado isso não vai tá num HTML só eu vou separar isso em arquivos eu posso reutilizar em outras páginas então por isso que é legal da gente trabalhar com esse paradigma de componentes a gente acaba falando que numa aplicação assim a gente gera uma árvore de componentes porque eu vou ter ali o componente raiz que vai envolver todos os outros aí eu tenho um componente filho que tem um componente filho que tem um componente filho e a gente vai gerando a nossa árvore tá então o create react app já nos dá esse app aqui como componente principal tem tudo aqui aí você vai desenvolver da maneira que você quer olha a extensão que nós temos aqui tsx toda vez que a gente trabalha com typescript a gente vai criar um arquivo .ts quando a gente desenvolve com javascript a gente gera um ponto js mas quando a gente desenvolve um componente com react aí a gente vai colocar tsx o que que significa esse x aqui quando eu desenvolvo também com javascript eu coloco assim ó meu componente .jsx vocês estão vendo aqui até que a minha ideia já reconheceu aqui com o símbolo sempre vai ter um x no final ou se você está trabalhando com javascript ou com typescript que a gente utiliza aqui uma linguagem chamada de jsx jsx o jsx permite que a gente misture html com a nossa própria programação que é o que está acontecendo aqui ó tem uma função retornando o próprio html eu consigo fazer essa mistureba toda e isso permite que eu tenha mais produtividade porque eu não preciso ficar separando ali o meu html da lógica que vai envolver ele mesma coisa quando eu estou trabalhando com jsx também então na verdade esse jsx ele não é o react eu posso usar jsx se eu tiver com angula posso se eu tiver com view.js se eu tiver com svelte se eu tiver programando um sistema a parte ele é uma linguagem que está fora do react o react apenas incorporou isso tá então toda vez que criar um componente tsx e sempre colocar o nome do seu componente no estilo pascal case como se a gente estivesse nomeando uma classe por exemplo do php ou do java esse padrão que a gente utiliza é uma nomenclatura você não precisa seguir a risca mas é uma convenção da comunidade react quando você for pegar um componente de uma outra pessoa provavelmente vai estar utilizando esse padrão então eu vou chegar aqui e vou limpar esse app e o que a gente vai fazer aqui eu quero construir uma aplicação de to do list eu quero fazer aqui uma listinha de tarefas bem simples pra gente poder repassar uma série de conceitos desse react aproveitando aqui a gente pode até excluir um monte de coisas que não são necessárias esse css que tá aqui eu não preciso posso matar esse logo svg aqui também não preciso eu tenho que excluir ele daqui cpp css também não preciso ficar até mais fácil pra gente poder entender essa aplicação aqui como eu excluí aquele index .css eu preciso matar ele aqui também pra gente poder conferir se tá tudo certo é só vir aqui esse erro que aconteceu é normal porque eu tenho que definir alguma coisa aqui no meu retorno mas agora a nossa aplicação tá bem mais limpa inclusive dá até pra limpar mais esse report aqui eu posso tirar vai fazer falta pra gente etapa de testes também eu posso tirar vai deixar a aplicação mais limpinha possível esse index .tsx aqui é o que vai iniciar o react no final das contas a gente tem a importação dessas duas estruturas aqui o react é a biblioteca em si e o react DOM serve pra renderizar os componentes lá no HTML HTML ele que vai cuidar disso então isso aqui é para pegar o meu componente raiz e já jogar ele aonde no meu elemento root que tá aqui no meu HTML tá aqui a minha div id root você você pode você pode mudar isso aqui e colocar num outro lugar então é assim que a brincadeira começa então o componente app tá sendo importado aqui a gente não precisa mexer mais esses arquivos vamos voltar pra cá então um componente React vai ser sempre uma função que retorna um conteúdo a gente vai sempre delimitar aqui o nosso HTML então imagina lá como se fosse você voltar lá pra sexta série lembra lá do f de x a gente não gostava nem um pouco de entender o que é aquilo o componente React é exatamente isso sempre vai ser uma função que vai ter uma lógica envolvida pode não ter uma lógica como pode ter e aqui eu vou delimitar as minhas divs todos os elementos que eu quero ou até mesmo outros componentes que eu queira programar um outro detalhe também é que todo arquivo de um componente React precisa ter essa linha que está aqui no topo tá eu não posso deixar sem importar esse import React de React isso aqui é essencial pra que o componente funcione então o que eu quero fazer aqui agora na minha listinha de tarefas eu já iniciei aqui com a minha div todo componente ele tem que ter um elemento que vai envolver todos os outros eu não posso colocar assim ó duas divs soltas não vai permitir eu tenho que ter não precisa ser necessariamente uma div mas tem que ter um só raiz eu vou colocar aqui um h1 com o meu to do list pronto agora venho aqui no meu terminal ele tá mostrando esse arquivo o ts aqui também não sei por que eu não removi ele eu dou um enter salvo de novo pra ele recompilar compilou com sucesso vamos ver o resultado que a gente tem lá no browser aqui ó vamos ver como que foi renderizado olha que interessante o html tá aqui e aquele app ele não existe aqui o que vai acontecer ele vai pegar aquela abstração que a gente fez e vai jogar pra cá fez dentro da div deixa eu aumentar um pouquinho a fonte pra vocês aqui ó essa é a minha div superior com o meu h1 tá vamos continuar a desenvolver então o nosso componente app aqui o que que eu vou fazer agora eu quero colocar aqui a espécie de um formulário então vou colocar aqui um formulário vou usar aqui a tag form o que você já sabe de html você vai utilizando com react eu quero criar aqui uma div pra cada campo eu quero ter dois campos eu quero ter o nome da minha tarefa e a descrição dela vou criar uma div que vai ter um label e um input text e aqui a gente já tem uma primeira diferença em relação ao html comum o jx vai mudar um pouquinho algumas coisas que você vai programando no seu componente a gente tá acostumado quando declarar um label a colocar o atributo for mas no caso aqui do jx é html for for não vai funcionar isso é convenção do próprio jx você não tem como fazer essa mudança tá você vai ver também que algumas propriedades de alguns elementos elas estão nesse estilo a gente chama de nomes camel case então veja que esse html for como seria uma palavra duas palavras então a segunda tem o primeiro f em maiúsculo tá então o que eu vou fazer aqui eu vou colocar aqui o nome da minha tarefa que eu vou chamar de name como eu coloquei o html for que equivale ao for posso colocar aqui o id name e quando eu clicar aqui no meu label que eu vou chamar de nome já dá o foco isso é uma coisa padrão do próprio html ok vou criar mais outro campo aqui que eu vou chamar de descrição então aqui eu vou mudar para description aqui também vai ser description e pra finalizar vou declarar o meu botão vai ser do tipo submit para a gente poder submeter esse formulário vou colocar um adicionar que a gente vai criar uma listinha aqui abaixo agora vamos ver como ficou aqui a nossa aplicação vai renderizar purão assim mesmo um após o outro então consegui fazer o meu formulário aqui ser renderizado com os dois campos que eu queria veja só o que acontece com o label para o browser poder entender ele tem que entender o for então a aplicação foi de typescript para javascript e aí o react vai renderizar isso e vai transformar todo o nosso componente tudo o que for necessário para que o nosso browser entenda completamente bom então agora vamos voltar para cá para a gente poder continuar a nossa programação o que eu quero fazer aqui agora eu quero adicionar a tag ul com uma listinha de tarefas à medida que eu vou incluindo as informações aqui e aqui clicar nesse botão adicionar eu vou incluir essa tarefinha aqui e aí que começa um pouco da diferença do que a gente está acostumado a trabalhar com o javascript puro o react ele vai nos ajudar a manusear esses elementos que estão dentro desse componente aqui então eu tenho uma forma bem mais abstrata por exemplo de capturar o que está sendo digitado nesse campo de texto então para que eu possa armazenar o que está sendo digitado aqui nós vamos trabalhar com a nossa primeira funçãozinha do react a gente vai chamar de useState então eu vou declarar aqui o meu useState que está dentro aqui do react foi importado ele aqui em cima e quando eu executo esse useState eu determino um valor inicial e aí eu vou ter o meu valor que eu vou chamar de name e ele vai me dar um segundo parâmetro que vai ser o set name vamos entender o que está acontecendo aqui pessoal tenho certeza que muitas pessoas que não têm experiência com os novos padrões do javascript não entendeu o que significa isso aqui essa função vai ser executada e vai retornar um array poderia até chamar isso aqui de array na posição zero ele me dá o valor inicial e na posição um ele me dá uma função para modificar o valor mas para a gente não ficar manipulando isso dessa forma essas duas posições o javascript hoje permite que a gente coloque o que a gente chama de desconstrução do array fica bem melhor fica bem mais entendido quando a gente olha para cá então desconstruir esse array colocando o símbolo de abre e fecha colchete esse state aqui ele é uma informação que vai ser armazenada dentro do meu componente é uma informação que vai ser vai estar persistida ali na memória e vai ser essa informação que eu vou ligar com o meu campo de texto para que eu saiba o que está presente dentro dele ao invés da gente ficar lá pegando um document get element by id eu vou pegar ali do name eu não vou manipular o don diretamente a gente vai fazer no estilo react então eu vou pegar aqui no meu input vou falar que o value olha só que interessante isso que eu vou fazer agora vou falar que o value vai ser igual ao name eu estou interferindo no meio da minha tag input usando esse abre e fecha chaves para inserir um valor de uma variável então toda vez que você vê abre e fecha chaves no meio aqui dos nossos elementos é porque eu estou pegando uma variável qualquer que está aqui em cima e jogando o valor dela para algum atributo então liguei o name com o value que vai iniciar o meu input name com o valor de vazio por enquanto então eu vou colocar aqui não vazio vou colocar Luiz Carlos para a gente poder ver melhor como é o nome de uma tarefa vou colocar assim programar de madruga quem nunca fez isso né vamos ver se a gente consegue colocar o valor ali vamos ver olha só pessoal que legal na verdade eu não precisava ter usado esse useState esse useState ele vai servir para a gente poder persistir o valor e vocês vão entender o que é isso se eu chegar aqui e colocar um XPTO é igual a alguma tarefa também vai funcionar do mesmo jeito não é porque eu criei ali com useState não olha só funcionou sem problemas se eu pegar essa variável também ah eu coloquei essa variável fora esse XPTO pode estar fora aqui não importa tá a gente já entendeu que é possível interferir ali na propriedade diretamente passando um valor mas por que que eu estou colocando esse name aqui no value a gente vai chamar aqui um conceito do react chamado de controlled forms nós vamos controlar os elementos do formulário com esse state aqui agora eu vou chamar aqui um evento que normalmente vocês conhecem com onChange se você fosse chamar no HTML comum seria assim mas aqui com o JX ele muda para onChange eu vou adicionar uma programação aqui então abro e fecho chave recebo aqui o evento que ocorreu o onChange é toda vez que eu digito uma letrinha ele foi modificado eu recebo esse evento aqui então eu quero por enquanto só para a gente poder evoluir pouco a pouco quero ver se eu consigo pegar o valor que está sendo digitado então eu estou passando olha só um código JavaScript JavaScript no final das contas lembre-se que todo JavaScript funciona com TypeScript até o momento aqui a gente não utilizou nada específico de TypeScript nadinha tem nada aqui tudo é JavaScript então eu quero mostrar no console toda vez que eu digitar um valor ali vamos ver se isso vai dar certo então vou abrir aqui o meu console ele mostrou um warning aqui para mim não precisa se preocupar com isso olha só o que está acontecendo ali ele está até mostrando mas ele está mantendo o valor atual eu vou tirar esse value por enquanto só para a gente poder de fato fazer a eu queria funcionar aqui eu voltei para cá tem alguma coisa que eu esqueci que ele não ele deveria mostrar vazio é porque eu acho que eu não atualizei peraí deixa eu voltar para o meu browser que não tem nenhum value lá ele deveria mostrar vazio agora sim eu não tinha atualizado às vezes ele não atualiza sozinho olha só eu estou digitando aqui está sendo mostrado ali então on change eu consigo capturar o que eu estou digitando vou voltar o value para cá aqui nesse on change eu vou chamar aquele set value que está ali em cima na verdade o set name vou passar aqui o meu event target l que é o valor que está no momento e agora aqui em cima vou fazer um console no name para a gente poder ver o valor só para garantir eu vou atualizar aqui olha só pessoal o que está acontecendo legal também que o create react app ele organiza a aplicação sua aqui no developer tools do browser então posso até clicar aqui ele vai mostrar do jeitinho que está lá obviamente eu tenho o javascript sendo carregado aqui na minha página que é o resultado da minha aplicação mas através do que a gente chama de source map o browser não mostra para a gente dessa forma a gente consegue até fazer debug eu consigo até colocar um break point aqui nessa linha e fazendo o debug da minha aplicação então aqui a gente vê que a linha 6 é exatamente aquele console ali mas para quem está começando com react isso não está claro o que está acontecendo no final das contas peraí eu estou digitando um valor aqui nesse input como que essa chamada aqui atualizou a variável name sendo que a variável name estava com programar de madruga inicialmente o que está acontecendo aqui é que toda vez que esse estado essa informação ela é atualizada o componente é renderizado novamente então acontece que quando esse set name é chamado o react vai chamar essa função novamente então é por isso que quando eu passei o valor para cá esse novo valor que eu estou digitando ele vai chamar a função mas esse use state aqui ele é inteligente para não resetar o valor ele vai deixar o valor que foi passado para o set name então quando ele for executado essa função for executada chamei lá o app o react chamou o app pela segunda vez ele vai me retornar aqui o name igual ao valor que eu digitei e não ao programar de madruga que vai ser apenas na primeira chamada dessa função então toda vez que mudou um estado um componente é renderizado novamente você não percebe isso acontecendo ali no browser que é muito rápido mas ele pegou e mandou lá a div com o título com o formulário e renderizou novamente então acontece que quando você tem a sua aplicação o react os componentes podem ser executados várias vezes várias vezes várias vezes até se adequar a interferência que o usuário está fazendo ali então o legal da gente utilizar esse use state é que é uma informação que eu não perco independente do número de vezes que o componente está sendo chamado novamente porque tudo isso aqui reseta mas se eu gravo se eu guardo o state então eu retroalimento o meu campo de texto novamente com o valor que eu tinha digitado antes para o usuário parece que ele nem entende o que está acontecendo mas esse input ele está sendo atualizado chegou aqui atualizado com o valor que você digitou anteriormente entenderam isso aqui? isso aqui é muito importante para vocês entenderem esse use state aqui entenderam essa lógica aqui pessoal do componente ser chamado várias vezes para ser renderizado? o objetivo no final das contas desse f de x esse componente é sempre retornar um html sempre retornar renderização o pessoal está falando sim deixa eu ver aqui no meu celular que está mais atualizado ok então já que eu fiz isso aqui para o meu campo em name eu vou até fazer uma atualização aqui pessoal esse alinhamento que já fez direto aqui para quem quiser já fazer automaticamente na sua máquina você vem aqui nas extensões instala o priori tá ele é um formatador de código ele funciona com várias linguagens né javascript typescript o próprio jx json css ses les view angula graphql enfim você instalando ele aqui no vs code ele identifica as configurações do seu projeto e aí quando você aperta aí o seu atalho no meu caso aqui alt shift f ele já formata porque vocês viram tava inviável continuar programando com a linha que tava então o correto é a gente colocar os atributos cada um em uma linha fica bem mais fácil pra ler porque a gente ser humano tá acostumado a olhar de cima pra baixo e quanto mais tiver a direita fica pior pro entendimento e pra leitura agora então eu vou duplicar isso aqui pro meu campo description então é só mudar aqui para description também então sempre set mais o nome do que você coloca aqui mas agora eu vou colocar isso aqui como vazio colocar aqui também como vazio vou tirar esse console posso copiar essa linha aqui vai dar de essas duas hoje eu vou jogá-las aqui então aqui é description e aqui é set description vou fazer um console logo aqui em cima vamos ver os valores de name e description pronto agora eu tenho um outro campo controlado pelo react vamos voltar lá pro nosso browser cadê aqui deixa eu atualizar aqui teve alguma coisa que eu fiz errada ah vocês viram o que eu fiz aqui eu chamei o app dentro de app então isso aqui ficou recursivo que estranho aquela mensagem que ele mostrou então tá aqui ó o nosso to do list atualizei só por questão de segurança vou digitar aqui a minha tarefa programar e aqui a descrição sentar em frente ao computador vocês viram que o programar permaneceu e aqui que modificou então o componente foi se executando foi se atualizando somente o description enquanto o name continuou gravado do jeitinho que ele tava e os values foram sendo atualizados retroalimentados pelas informações aqui de cima então agora que a gente tem essas duas informações a gente pode incluir ela aqui embaixo eu quero incluir quando eu fizer um submit nesse formulário ou seja quando clicar aqui no botão então no html comum eu tenho on submit mas aqui com o jx é um submit no estilo camel case então eu tenho aqui a minha meu evento que vai ocorrer quando acontecer a submissão eu posso passar aqui a minha função direto eu nem comentei isso aqui já falei direto isso aqui é uma função muita gente acha que tá óbvio mas isso aqui é um novo recurso novo não tão novo assim chamado de arrow function que é criar a função sem colocar function sem colocar chave fica bem mais direto mas eu posso criar a minha função aqui ó function com submit até pra gente não colocar ela ali porque aqui vai ter mais linhas então eu passo ela aqui ó e quando acontecer a submissão ela vai ser invocada fica até melhor pra gente poder definir a lógica dela aqui em cima então aqui eu recebo o evento que ocorreu lá do html eu tenho que brecar esse evento porque senão ele vai fazer aquele refresh na página que eu tô fazendo um submit então eu chamo aqui o prevent default errado pra evitar que a gente atualize o nosso formulário senão ele vai fazer um refresh na página vai resetar tudo que a gente tem aqui ele vai mostrar esse erro vamos trabalhar um pouquinho com o typescript aqui pra entender o que tá acontecendo isso aqui é um erro característico do typescript como nós temos agora o typescript que é mais fortemente tipado que o javascript tudo que a gente vai trabalhar aqui tem um tipo e aqui ele tá falando que por padrão ele tá considerando que esse evento aqui tem um tipo n n pode ser qualquer coisa mas aí tem uma configuração já aqui na nossa aplicação pra evitar que você tenha esse n implícito ou seja pra forçar você sempre a definir um tipo da variável e não ficar deixando n porque se você deixar tudo n não precisa usar o typescript tá então nesse caso aqui a gente pode colocar se eu não me engano acho que é o é o form event é o tipo correto aqui a gente importou ele do react é o tipo typescript definido aqui dentro qualquer coisa também que eu quiser chegar aqui e ver o tipo dela typescript eu consigo por exemplo uma div coloquei o mouse ali tem um tipo definido pra ela isso é bom porque como eu tenho definido o tipo eu tenho o autocomplete de todos os atributos disponíveis e até mesmo já configuradinho com o jx isso aqui você não tem na versão javascript do create react app então uma das vantagens que a gente tem com o typescript é você ter um autocomplete melhor vai te dar muito mais produtividade você já vai entender ali o que está disponível o que você pode usar aonde você errou se você tem um objeto qualquer que você vai acessar aqui se você coloca lá uma propriedade que não existe o javascript já vai te avisar aqui no terminal olha você está acessando uma coisa que não existe conserta lá então tudo é tipado então nesse caso o react ele acrescenta tipos pra ele tipou todo o html então div h1 formulário tudo tem os seus tipos o que faz com que você erre menos tá então aqui eu estou brecando o meu formulário pra ele não atualizar a minha página e aqui que eu vou incluir na minha lista agora como que eu vou passar essas duas informações que eu já administrei elas aqui pra uma coleção de tarefas que vão ser armazenadas aqui o que que eu vou fazer eu vou criar um outro state então vou chamar mais uma vez o state posso criar quantos eu quiser então o que eu vou chamar de como é que seria colocar tasks set tasks aqui eu coloquei no plural exatamente porque vai ser um array agora eu tenho o estado no meu componente uma informação dele pra armazenar a minha listinha de tarefas e não importa que o meu componente seja executado várias vezes o estado sempre permanece então quando eu fizer a submissão eu posso fazer aqui um set tasks e aí eu tenho que tomar um cuidado aqui porque eu não posso chegar e fazer assim eu quero incluir ali as tarefas como é que eu vou pegar eu quero incluir agora adicionar por exemplo na última posição do que eu já tenho aqui posso fazer assim pronto aqui ele vai me falar um erro de que eu não coloquei um tipo aqui aí que é bom que o typescript está te forçando a fazer um tipo ele está falando assim olha você está tentando colocar os erros às vezes para quem está começando é um pouquinho complicado mas depois você vai pegando experiência ele está falando assim olha está tentando aí colocar um name description mas o tipo aqui desse tasks é um never que é quando você não tem tipo para variável o que ele está querendo fazer você forçar você a colocar um tipo para isso para unificar e para evitar erros então o que eu posso fazer vou colocar aqui no meu arquivo uma interface isso aqui já é programação typescript vou chamar minha interface de task que é interface eu tenho o mesmo conceito de interface do java do php você apenas está moldando aqui um contrato que vai ser utilizado em outros lugares então vou falar que essa task ela vai ter um atributo name um atributo description que vai ser do tipo string que a gente delimitou o tipo dela com typescript então para colocar o tipo aqui no meu state eu abro e fecho sinal de maior menor maior e passo aqui a minha task com notação de array e olha só que o erro sumiu isso aqui eu estou passando o tipo via generic tá eu não vou explicar isso nessa live mas generic é uma forma da gente abstrair tipos e aqui nesse caso eu passo dessa forma antes de chamar a minha função nesse caso aqui eu estou falando que o que eu jogar pra cá tem que ser uma coleção tem que ser uma coleção de tasks e aqui eu vou ter uma coleção de tasks se eu tentar ludibriar aqui e passar por exemplo uma string qualquer ele vai mostrar um erro ele está falando que o tipo string não é atribuível para o parâmetro que é lá o set state que o react modelou olha só o sinal de maior menor maior de novo que tem que receber essa task array então eu tenho que passar aqui array de tasks nesse caso que eu estou fazendo aqui estou fazendo uso do spread operator do javascript porque fica fácil da gente concatenar a nova task com as que já existia abro e fecho colchete coloco todas e depois acrescento a última isso aqui melhorou demais no javascript pronto então agora que eu tenho as minhas tasks aqui a gente pode mostrar elas aqui então eu vou ter que acabar fazendo um for em todas as tasks que eu tenho repetindo o li para poder mostrar o name e o description mas a gente não vai fazer um for aqui diretamente a gente vai trabalhar da maneira mais assim react style abro e fecho chave coloco aqui tasks e aí como é um array eu posso utilizar aquele método map o método map vai percorrer cada posição eu vou passar uma função para pegar cada task que eu tenho e vou escolher o que eu vou fazer com ela então eu vou abrir e fechar parêntese passando o meu li como eu tenho a task aqui e agora ela está até com tipo eu posso abrir e fechar chave colocar task ponto name tem o autocomplete traço task ponto description então como eu estou mapeando cada vez que isso aqui é executado vai gerar um novo valor então no final das contas eu vou gerar os li's percorrendo cada task que eu tenho então é assim que a gente faz um for um react usando aqui arrow que fica bem mais simples para cada task que eu tenho gero um novo li pronto salvei agora vamos ver se a nossa to do list aqui está funcionando vamos ver deixa eu voltar lá quero fazer mais uma coisa ainda eu quero tirar esse cli para não confundir aqui porque se não vocês viram ali que mostram um marcador de nada vazio vamos lá então vou colocar programar sentar na cadeira veio para cá tomar café inscrição beber o café do copo a gente pode pensar várias coisas interessantes que estão acontecendo aqui a gente já entendeu que essa função é recarregada várias vezes e ela foi recarregada o número de letrinhas que eu digitei aqui no meu input mas como a gente está utilizando o state também para as nossas tasks o estado sempre permanece então ele sempre renderizou o nosso li aqui de acordo com as tasks que estavam ali a cada letrinha que eu digitei ele renderizou de novo o nosso componente lembrando isso é muito rápido está acontecendo mas é assim que funciona não tem mágica ele não atualiza ali o pontinho do html ele renderizou novamente o nosso componente e assim a gente criou aqui a nossa listinha maravilha pessoal deixa eu ver o que vocês estão falando aqui mais para cima eu não lembro onde eu tinha parado aqui ok o título Yazin perguntou se essa extensão do dock que eu tinha falado lá atrás ela instala no WSL ou no próprio SO você tem que instalar nos dois você abriu ali o VS Code sem ser no WSL instalou ela para quando você não tiver com o WSL mas aí quando você abrir no modo WSL aí você tem que instalar de novo ó o o Leite está perguntando aqui o meu stream congelou aqui pessoal agora consegui tirar o Maicon Leite perguntou sempre me perco na lógica de criação dos componentes tem alguma dica de como eu devo me preparar para montar e fazer a ligação dos componentes a gente vai ver isso daqui a pouquinho A pergunta aqui do Luiz Fernando eu até não passei batido de falar o que era esse use state esse use state aqui ele não é Redux tá a gente não está trabalhando com Redux aqui isso aqui a gente chama de React Rooks desde a versão 16 do React foi incluído essas funções que começam com use a gente tem vários Rooks use callback use context use debug value use effect use imperative handle use layout effect use memo use reducer use ref tudo isso aqui são os hooks que a gente utiliza aqui no meio do nosso componente o state é um deles para manter o estado o Anderson Costner está perguntando sobre essa configuração de rot reload ali de atualizar a eu não sei qual ambiente você está na sua máquina Linux Mac WSL como você está rodando isso aí ou você não está rodando nem com docker porque você falou que precisa rodar docker compost novamente às vezes ele não faz o rot reload às vezes acontece dependendo do número de vezes que você salva eu já tenho meu dedo nervoso aqui no ctrl s já é uma mania minha às vezes eu falo que eu salvo aqui eu já cliquei três vezes no salvar que é aquela coisa que a gente fica acostumado né pessoal alguém não entendeu isso aqui querem fazer alguma dúvida antes de eu continuar alguém tem alguma dúvida pessoal vou continuar então hein se vocês tiverem alguma dúvida aí só deixar no chat vamos perceber isso que foi feito aqui no momento na minha aplicação quantos componentes que eu tenho um só e não é esse objetivo de se trabalhar com React não é para eu ficar fazendo um componente enorme desse por quê porque aí eu não trabalho com reaproveitamento de código a questão de componentes é poder separar responsabilidades fica mais fácil para manter fica mais fácil para testar ao longo prazo você tem uma aplicação com mais qualidade e logo de cara aqui a gente pode fazer uma série de separações eu posso pegar esse título e separar ele num componente o formulário pode ser um outro componente cada campo pode ser um componente porque eu reaproveito para criar um campo novo sem ter que ficar digitando div label input até o botão pode ser um novo componente e a parte da lista aqui pode ser um novo componente também então vamos começar a componentizar a nossa aplicação o que que eu gosto de fazer nas minhas aplicações quando a gente às vezes trabalha com React eu não vou falar disso aqui mas a gente pode acabar fazendo uma single page application que acaba sendo quase sempre objetivo aqui de usar o create react app então eu posso ter um componente que seria uma página e o componente que é um pedacinho de algum lugar então eu gosto de criar aqui minha pasta components para fazer essa separação apesar que eu não estou criando páginas aqui tá só uma questão de organização mesmo então vou criar o meu primeiro componente vou chamar de header então a extensão é errada aqui acidentalmente coloquei o enter é tss então eu vou gerar somente o título e para a gente não precisar digitar tudo do zero eu já tenho aqui um atalho que é esse f sc que vai gerar o componente para mim já gerou bem mais rápido se vocês quiserem gerar dessa maneira aqui eu não lembro qual que é o nome da minha extensão deixa eu até pesquisar aqui as extensões instaladas é react alguma coisa eu acho que é essa aqui pessoal só verificar que eu tenho outra aqui acho que essa aqui eu não estou usando deixa eu ver se tem um fsc não então é a outra essa aqui tem mais opções essa primeira aqui não é a segunda então você pode pesquisar aqui por esse id então ela já te dá vários gatilhos para você gerar os seus componentes porque a gente pode gerar várias estruturas do react então ele tem aqui a tabelinha para você não ficar digitando o código do zero então esse props aqui eu não quero falar dele agora quero retirar isso aqui aqui o meu react importado no topo que eu preciso ter no meu componente essa essa forma de criar aqui ela está criada com uma arrow function eu poderia criar nesse estilo aqui somente com function eu na verdade prefiro até criar dessa forma aqui é questão pessoal mas tanto faz vai dar no mesmo mas eu vou criar o meu componente ele tem que ser exportável então coloque o export aqui e qual que o meu objetivo pro meu header vou pegar isso aqui e passar pra cá pronto tá feito o objetivo do meu componente é só renderizar o meu header se você ainda quiser colocar um tipo typescript aqui a gente até pode não é obrigatório posso colocar assim react ponto fc que significa function component que eu posso declarar componente também como classe então já tá ok não vai mudar nada só o tipo mesmo só pra gente poder ser oficial pronto agora eu vou importar aqui o meu header então usando o vscode já importa aqui automático ele já importou aqui pra mim ó header de barra components barra header como eu não tenho export default aqui poderia fazer dessa maneira aí eu tiraria abre fecha chave tá eu importei declaro meu componente ele virou uma tag e aí eu não preciso abrir e fechar com o jx se eu não passo nada dentro da tag eu já fecho ela logo de cara então vamos ver se a gente teve o nosso resultado esperado tá aqui ó do mesmo jeito vai renderizar a mesma coisa porém eu separei em um componente o que vai ficar mais fácil pra mim agora eu posso criar um css pra ele posso fazer mais configurações sem ficar triscando no meu app então olha só as vantagens que a gente já vai tendo agora vamos componentizar aqui um campo de texto isso aqui vai ser bem legal pra quem tá com dúvida em como componentizar essa parte aqui ó parte repetida sempre que você tiver parte repetidas no seu projeto gera um componente pra poder fazer abstração então vou gerar aqui mais um componente vou chamar ele de text field nome que eu vou criar pra ele fsc pronto vou pegar essa estrutura já aqui e vou jogar pra cá mas aí que vem a encrenca agora porque esse componente ele não vai poder definir essas propriedades aqui da forma que tá ele vai ter que ser abstrato ele vai poder definir name aqui porque senão e aí o description como é que eu vou fazer então como que eu o torno dinâmico recebendo aqui propriedades propriedades é o mesmo conceito por exemplo quando a gente tem lá uma div e lá não tem as propriedades que eu posso passar pra ela classe id enfim então essas propriedades que a gente passa na tag no caso de um componente a gente recebe elas aqui como parâmetro da nossa função e agora tá pra gente poder ter a capacidade analítica de entender o que que tem que ser propriedade pra gente poder abstrair esse componente então vamos ver aqui eu posso generalizar o html for que na verdade vai ser igual ao id então vamos definir aqui o tipo das nossas propriedades e essa questão que eu vou fazer aqui agora você não tem quando você usa react somente com javascript você não consegue modelar o tipo das propriedades você apenas passa ela direto aqui modelar os tipos faz com que a gente entenda claramente quais são os tipos e também quando eu for usar esse componente aqui se eu passar uma propriedade que não existe ou com o valor vamos supor que a propriedade ela é um inteiro eu passei uma string o typescript já vai me mostrar o erro logo de cara eu vou mudar isso aqui pra interface a gente pode trabalhar com o type ali mas eu prefiro trabalhar com interface tanto faz apenas uma questão de preferência eu não quero a aula de typescript aqui agora eu coloco aqui o mesmo nome do componente aqui como prefixo de props esse é o padrão pra gente poder organizar os nossos nomes aqui então eu quero passar o id desse textfield que vai ser uma string aí eu posso passar esse tipo aqui pra eu ter o autocomplete ao usar esse props aqui embaixo ou eu posso usar aquele reactfc então eu vou colocar dessa forma que eu prefiro passar o meu text field props aqui pronto então eu já tenho o id pra gente poder brincar logo aqui no topo eu já quero quebrar essas propriedades eu não quero ficar fazendo aqui props .id então eu abro fecho chave coloco igual a props e faço a quebra aqui com o próprio javascript e coloco aqui id então eu posso usar o id aqui e aqui vai ser a mesma coisa o for do label vai ser igual ao id do input então já fiz uma já fiz ele ser genérico aqui tá eu vou precisar também do label então label pode ser uma outra propriedade declarar label aqui percento ele aqui também é claro propriedade label aqui pronto agora pessoal vem a parte aqui do value eu não quero mexer agora vou comentar eu já quero usar esse componente aqui pra ver se ele tá ok então olha só que legal eu uso textfield já fecho logo de cara e aqui eu passo o que eu quero então vamos supor que eu queira criar aqui um um campo price passo id passo o meu label que vai ser preço pronto então vamos lá pra nossa aplicação e tá aqui ó ele vai renderizar o conteúdo que a gente colocou lá no componente a div o label e o input ele colocou for price o id price tudo bonitinho agora perceba como que fica bem melhor é menos código é reusável agora eu posso reusar esse textfield aqui em 500 lugares na minha aplicação e aí eu vou mantendo ele vou melhorando esse componente vai melhorando em todos os lugares melhorei ó meu reuso lá em cima ok entende o que é componentizar a nossa aplicação deixa eu ver o que vocês estão falando mais aqui ok vamos lá para entender o que é o react fc react fc é apenas um tipo tá eu vou acessar ele aqui eu posso ir para a definição ele é apenas um tipo tem esse type aqui vamos navegando aqui porque ele é igual a esse outro aqui react fc é isso aqui ó ele tá modelando que é uma função que recebe props e o contexto esquece essa questão de contexto isso aqui é outra história do react então na verdade o fc é uma função que recebe o props que tá recebendo esse p aqui esse p é o tipo da propriedade então quando eu coloco react.fc passando aqui o tipo das propriedades faz com que a função que eu declarei aqui com esse props esse props seja do tipo text field props isso aqui é a mágica que o typescript faz porque quando eu faço aqui props eu já tenho ali o meu autocomplete o children é uma propriedade que vem em todos os componentes do react não precisa se preocupar com ela agora mas ele me deu aqui o id e o label com o que eu modelei aqui entendeu isso aqui? quem foi que perguntou isso aqui? foi o Giordano Menezes para quem vem do Java esse abre sinal de menor sinal de maior é o generic lá do Java você não precisa entender isso aqui agora não você vai esclarecendo isso à medida que você vai utilizando o ponto é você entender que quando você coloca isso aqui você tipou o seu props você colocou que o props é igual text field props você pode colocar diretamente aqui também se fica mais claro para você não tem problema tá? aí você tira essa parte aqui tanto faz o ponto o ponto é você entender que props é desse tipo bom então eu tenho um novo componente agora que eu posso substituir aqui mas com um asterisco eu posso substituir mas como é que eu vou fazer a questão aqui de controlar esse componente porque se eu colocar o código do state aqui dentro eu vou precisar dele aqui fora vou precisar de saber o valor desse text field aqui no app para poder incluir na minha listinha isso é um problema então o que eu vou fazer vou continuar criando o meu state aqui do mesmo jeito vamos fazer um esforcedor habitual use state tanto faz usar aqui react.use state ou fazer dessa forma aqui também tanto faz vou usar dessa forma para ter menos código eu posso tirar esse asterisco importar somente react deixar use state eu vou iniciar o meu campo de texto com vazio então aqui como é mais genérico eu vou falar value e set value ele não está ligado com o nome específico então aqui eu vou ativar o meu value vou colocar o meu value e aqui o meu on change vai mudar aqui para set value pronto eu sei que eu consigo aqui dentro desse componente saber qual é o valor que está digitado nele mas agora eu tenho que permitir que o meu app que está usando o text field como filho que eu consiga extrair essa informação então nós temos que criar aqui um evento então ao invés da propriedade aqui ser um inteiro ser uma string eu vou liberar uma função que eu vou delimitar pode ser qualquer coisa eu vou chamar de on change tá esse on change meu não vai ser igual ao on change do próprio html que ele dá lá o evento que nesse caso aqui eu preciso somente do valor que está ali no campo então eu já quero receber esse valor e essa função não vai retornar nada essa aqui é a modelagem de função com typescript delimito o parâmetro o tipo dele e qual é o retorno não tem retorno então essa aqui é uma outra propriedade que eu recebo aqui e que eu posso declarar ela aqui para a gente poder usar então o que eu vou fazer aqui agora toda vez que o on change do input for disparado agora eu vou colocar multilinha isso aqui porque vão ficar duas linhas vai ficar confuso toda vez que o meu on change for disparado eu vou chamar o on change que eu passei como atributo e vou passar o valor vou até colocar assim new value não ficar repetindo ali aí o que eu passo new value e aqui também fica mais fácil toda vez que ele disparou não só eu vou mudar o valor aqui do meu text field mas eu vou executar essa função aqui função essa que eu vou passar aqui então agora eu já posso usar esse text field aqui no lugar do meu name por exemplo então vou usar text field o id vai ser igual a name o label vai ser igual a nome e aí eu declaro o meu on change vai ser uma função então aqui eu recebo o valor e esse valor vai pra onde? pro set name que tá aqui já mudei o meu campo name será que eu tenho o mesmo efeito? vamos testar mostrou até um erro aqui qual foi o erro? vou voltar lá pra minha aplicação que tem alguma coisa que eu não fiz corretamente que eu tenho Pessoal, meu browser cachou aqui Às vezes o StreamYard faz acontecer isso Deixa eu remover esse aqui, beleza Deixa eu voltar lá para o nosso React, a gente entender o erro que aconteceu O que eu fiz de errado aqui? OneChange Faltou o tipo OneChange está certo O que eu errei aqui? Deixa eu salvar de novo Era... Algum cache de compilação aqui Vou voltar para lá Já voltou aqui Olha só, tem a mesma funcionalidade Então eu consegui criar um componente agora mais genérico Envolve o input e o label Que tem esse evento aqui também Então olha que fantástico isso Eu posso pegar agora e fazer a mesma coisa para a descrição Então Aqui vai ser description Eu posso retirar esse description também aqui Eu economizei várias linhas de código Quando eu olho para cá Eu sei que o text field vai renderizar ali o meu campo Então fica bem melhor quando eu tendo a componentizar A minha aplicação Entenderam a ideia, pessoal? Na verdade aqui está errado, né? Aqui é set Description Já tinham falado O Gilson Russo já tinha falado Quase que eu esqueço aqui Depois subo lá Ah, está dando errado isso aqui Alguém não entendeu a ideia de se componentizar na aplicação? Eu poderia pegar agora Esse form aqui Deixo até como tarefa de dever de casa para vocês Posso criar aqui o meu form.tsx Eu pego isso aqui tudo E jogo para cá E aí eu teria aqui somente o form Então o meu componente app teria header, form e a lista Ficaria bem melhor Ficaria muito mais abstrato ainda Quanto mais você abstrair, melhor vai ser Eu vou fazer mais uma outra situação aqui para vocês Vocês estão iniciando com o React Uma convenção também que acontece Imagina que eu tenha que estilizar um pouco os meus campos aqui Como que eu faço para trabalhar aqui com esse Create React App Eu crio um arquivo de CSS Mas para ele não ficar solto Eu vou fazer uma pequena mudança Eu vou criar uma pasta chamada de TextField Vou mudar isso aqui Para dentro da pasta E aqui dentro Eu vou mudar para index.tsx E aqui eu não vou mexer em nada Salvar Só forçar uma compilação aqui novamente Ele está falando que não existe Deixa eu ver se ele mudou alguma coisa aqui no meu app Não, não mudou Quando acontecer esse tipo de situação aqui Pode fazer o Ctrl C Para o servidor Vai parar o Docker Compose e roda de novo Agora o Docker Compose up Para rodar Já está rodando aqui Acho que já está ok Deixa eu só confirmar Dando um Enter e salvando Está ok Era Às vezes o Webpack ali Quando você muda um arquivo Ele fala que não conseguiu encontrar E faz um crash Então Por que eu não precisei mudar nada aqui? Porque quando eu trabalho com módulos No JavaScript Barra TypeScript Se você tem uma pasta E você coloca lá um index.js Ou um index.ts Ou um index.tsx Ou um index.jsx Então O sistema de módulos já é Inteligente Para saber que ele tem que importar O index lá de dentro Porque Aqui eu estaria importando a pasta Mas aí ele busca o index Isso aqui é bom Porque aí a gente pode criar Outros arquivos aqui Vamos supor que eu tenha Um componente Que é usado somente Pelo TextField Eu poderia criar esse componente aqui Ele faz parte ali Do conjunto todo Do TextField Eu crio Ele dentro da pasta Não fico criando ele solto Isso me permite também Criar o meu CSS Aí eu crio assim Index.tsx Vou criar aqui um TextField Vamos colocar um CSS Bem básico aqui Quero que esses campos O label seja renderizado Em cima Ou o campo embaixo Posso colocar aqui O FlexBox OnDisplayFlex ConflexDirection Igual a Column Por exemplo Então eu chego agora No meu componente Você pode importar Quantos CSS você quiser É só importar direto Você coloca assim Ponto barra Index.css E você chega Na sua tag Nesse caso Como a gente criou Uma classe ali no CSS A gente vai usar aqui O className Ao invés do class A mudança do Jx Então aqui eu coloco TextField A gente faz isso Para saber Aquela classe ali É relativa lá Ao componente TextField Vamos ver Como que vai ficar A página estava com erro antigo Olha só a diferença O que que acontece Com aquele CSS ali Que mágica É feita Na hora de compilar A aplicação O CSS Ele vem Para uma tag Style Que fica No header Do HTML Então ele vem Para cá Está aqui Os nossos dois campos Estão usando a classe TextField Então é interessante Você ver Como que é desenvolvido E como que é A execução No final das contas É bem interessante Então essa aqui É uma outra dica É importante Quando o seu componente Precisa De mais arquivos Mais de um arquivo Você cria a pastinha E organiza tudo aqui Maravilha pessoal Alguém tem mais alguma dúvida? O código fonte Vai ficar disponível Para vocês A gente coloca o link Do repositório Mais tarde E aí está o início Com o React Se você pesquisar No nosso canal React Tem várias lives Que eu já fiz Deve ter umas Sei lá Umas cinco Seis lives Várias horas Várias abordagens Diferentes com o React É uma ótima oportunidade Para você Ir estudando o React O ponto Como eu falei Para vocês lá no começo É É Não se preocupe Que você não sabe TypeScript TypeScript Você vai aprendendo No meio do processo Mas o TypeScript Também se você Agregar ele com o React Você já tem ali A tipagem Vários recursos legais Você vai ter Mais produtividade E o TypeScript Com o React É um casamento Que deu muito certo E as empresas E as empresas Estão cada vez Mais utilizando Então também Junto com o React É outra tecnologia Que você precisa Você profissional Você quer se tornar Um profissional full cycle Você precisa Ter O React Aí na sua Caixa de ferramentas Para você poder Desenvolver As suas aplicações O React É esse que a gente Vai utilizar Outras vezes Aqui ainda Na semana A gente vai utilizar Ele de novo Com o Next E com o Nest E a gente vai utilizar Na semana Da imersão Lembrar Quem ainda Não se inscreveu Se inscreve lá No imersão .fullcycle.com.br Para você não perder Os conteúdos Da nossa semana Que vai acontecer Na semana que vem E deixa até Dar uma olhada Aqui Se o pessoal Deu o like O pessoal Deu aquele like Gostoso aí Que ajuda A propagar Conteúdo Esses likes Vocês não sabem Como que Nos ajudam A propagar Os nossos conteúdos Para mais desenvolvedores Maravilha pessoal Está tudo certo Quem tem mais De uma dúvida Dole uma Dole duas Dole três Dole quatro Dole cinco Maravilha pessoal Então Vou encerrando Por aqui Obrigado Por estar na live Até agora Meio dia A gente fez aí Bastante conteúdo De React Não só de React Também de Docker Estude bastante Docker Porque A gente pode colocar Assim como A ferramenta base Para todo o nosso Estudo de caso Aqui E vamos trilhando aí O caminho Do conhecimento Então Tchau pessoal Até mais Tchau 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 Obrigado.